Esse é o Anderson Sávio Zika Funk Produções Sabe por que? Pesadelo Dos famosinho Nossa tropa é chave Que porra essa de divo Pesadelo É o Boy e o Naldinho E o DJ mais chave de São Paulo Pesadelo Dos famosinho Nossa tropa é chave Que porra essa de divo Pesadelo Dos famosinho Tipo colombia chave Das gata arranca suspiro Mais um no de meio, meia na canela Porque nós é outra fita Bati o flash pro instagram Odiado de bandida Famosinho se assustou Pensando que nós tava de touca Minhas palavras é tipo um soco É uma porrada atrás da outra Arrasta as mina no facebook Achando que tá balando Aprende uma fita que come no quieto Tá sempre degustando Quatro e vinte pane nos times Essa é a nossa hora Skank na rap perfuma ambiente Do jeitinho que elas gostam Pesadelo Dos famosinho Nossa tropa é chave Que porra essa de divo Pesadelo Dos famosinho Tipo colombia chave Das gata arranca suspiro Foi vinte e quatro horas por dia Os menino tá no close Mais de vinte e quatro Os moleque só tá doze Joga na conta dos menino Pra tu ver a porcentagem É dez porcento de modinha Contra noventa de menino chave Nós invadiu sua cidade Pela diferença nos trajes Uma bema de surf e o relógio da outra A coleção de hosteles da Nike E o elenco convocado É só com as melhores mulheres Sem essa de top vinte Aqui a seleção é só de paniquete Ele já gostou na rede Que tá tendo um sonho horrível Acho que ele sonhou com o boy Que o moleque tá terrível Mas tu sonhou com o bala no gatilho Acho que tu sonhou comigo Pesadelo do famosinho Nossa tropa é chave Que porra essa de divo Pesadelo do famosinho Tipo Colômbia a chave Das gata arranca suspiro Tipo Colômbia a chave Tipo Colômbia no musica Tipo Colômbia o banach Tipo Colômbia no meu tipo Colômbia no meu